Mais uma sala VIP aqui de Guarulhos, que vai ser qual? O espaço do Banco Safra, que eu gostei muito, estamos aqui a tarde toda. Vocês já viram vários outros vídeos aqui? Ou não viram ainda? Vai sair, tá aqui? Filmei pra vocês todas as empresas aéreas no espaço que tem parceria com o Banco Safra. Obviamente, se você tem um cartão do Banco Safra Black, você também tem acesso à sua sala VIP. E a Priority Pass, ressalva da Priority Pass é... Se você chegar aqui em um horário, qualquer horário, e a sala estiver calma, vazia, você talvez consiga entrar. Mas a regra é clara, se você abrir o aplicativo da Priority Pass ou o Lounge Buddy, que eu gosto muito de usar. Para os portadores do Priority Pass, o horário de funcionamento da sua sala é das 11h da noite às 2h da tarde. Isso mesmo. Se você chegar depois das 11h da noite ou antes das 2h da tarde do dia seguinte, você pode acessar. Das 2h da tarde às 11h da noite, eles restringem o acesso porque é uma hora de movimento maior. E como eles atendem várias empresas, principalmente da Star Alliance, a sala pode ficar muito cheia. Então, não dá pra entrar. Inclusive, eu vi agora um pouco um rapazinho sendo barrado porque ele estava tentando acessar com a Priority Pass e eram 8h da noite. Além das empresas parceiras e dos cartões do Banco Safra e do Priority Pass. Naquele mesmo esquema de horário do Priority Pass, depois das 11h da noite e antes das 2h da tarde do dia seguinte, é possível acessar essa sala pagando. 35 dólares por 2h ou 45 por até 4h. A sala é gigante, muito bem preparada. Tem vários tipos de assento, tem mesa, tem chuveiro, pra tomar banho. Eu acho ela muito legal porque ela tem, que eu vou mostrar mais perto, mas tá nessa parede de vidro aqui atrás. Que dá aqui embaixo, é como se fosse o boulevard do Dude Free, onde você tem várias lojinhas, né? Então, tem sempre aquelas imediatas passando aqui embaixo. Eu gosto muito. Mas vamos mostrar agora com detalhes os ambientes. Os ambientes que eu mais gosto aqui nessa sala são essas cadeirinhas. Deixa eu virar aqui e ela roda, pra ser legal. Igual essa daqui, que tem várias espalhadas pela sala inteira e ela é legal porque, né? Do lado, debaixo da lâmpada, olha ali, tem uma tomada, 220 volts. Tem uma mesinha que você pode apoiar seu laptop ou seu tablet pra assistir um vídeo, pra comer. E elas são confortáveis, dá pra ficar aqui de boa. E, já falei, elas rodam. Tem delas ali perto da entrada, aqui mais perto do bar. Eu acho esse espaço aqui atrás muito bonitinho, é tipo um espaço de restaurante. Ali embaixo tem as mesas mais confortáveis, eu e Mari estamos sentados lá. As mesas que ficam perto dessa parede de corda, quase todas tem tomada. Mas as que ficam no meio do salão não tem. Fala, é comida? Vamos lá ver. Essa é Mariana e a farofa dela. A mesa organizada de Juliana. Eu estava trabalhando. Eu acabei de jantar e a comida tá muito boa. Tem almoço servindo, eu vou falar o que que tem ali. Tem arroz branco, arroz integral, uma massa com molho de tomate. Um frango, legumes, tem uma carne assada que tá muito boa e purê de batata baroa. Do lado de cá tem um bufezinho de frio, salada, bastante salada. Já falei do almoço de salada, é algo que eu adoro. Painel de vôo. Tem vários espaços aqui, muito legais. Eu adoro essas mesas aqui, ó. Parece mesmo a ideia dessas mesas aqui, no meu conceito, é o quê? Vizinha fofoqueira. Sabe a vizinha de bairro que senta, chega na final da tarde, bota as cadeiras na calçada e fica focando a vida de quem tá chegando? Sabe? Aqui você fica focando a vida de quem tá passando lá embaixo. E, bem aqui na frente da paredona de vidro, fica o nosso querido bar. Porque, né, ambos um bom bar. Fresãozinho. Vinho. Tem, normalmente, uns potinhos com nuts e drinks e mais drinks e vinho. Tomei um vinhozinho, uma delícia. Suco. E aqui perto da entrada pra companheiros ainda tem esse espaço aqui, que é um espaço mais calmo, mais tranquilo. Tô até falando de longe mais baixo. Tem as cadeiras mais confortáveis, com apoio de pé, se quiser dar uma relaxada. E aqui é a entrada do banheiro, chuveiro e fraldário. Fui tomar banho, mostrei, filmei o banheiro pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora o banheiro aqui da sala do espaço de safra. O banheiro, chuveirão ali. Sim, vou tomar um banho antes de sair, até porque... Vou tomar um banhezinho. Olha que legal. O banheiro, como é que é? Eu, o gordo. Uma torneira que, aparentemente, de acordo com a Mariana, é incrível. Amémite. Veja o que tem aqui. Tem. Chão, puloção, hidratante, condicionador, touca. Paint. Salonete cremoso. Tem um chinelinho, se você quiser usar, que são frescos, quando quiser botar pra fundo. E aí tem uma torneira de rosto e uma torneira de torrinho. Chuveiro gigante. A água tenteada fria, mas aqui eu mostro também. Um avisozinho, tá vendo? Pedindo pra cuidar. Estadinha aqui dentro, seja mais ou menos 15 minutos. Pra poder merda. Pra poder as pessoas tomarem um banhozinho rápido e poder todo mundo tomar lá. Tem um troninho, caso você precise. Coisa de pendurar a roupa, tem aqui e tem ali. Seca o cabelo. De novo. A torneira automática, ela dá isso que a Mariana adora. Equipamento, não sei. Qual que é? Mala. E tuca. Aqui é o carro. Vou tomar banho e eu voltar o tempo. Pronto. Banho tomado. Chegou. E vocês não tem ideia do quanto é bom tomar um banho antes de fazer um rolo bom. Daqui a Portugal são 11 horas. Banheiro aprovadíssimo. Agora, terminado com o celular. Sentei aqui no bar um pouquinho pra finalizar esse vídeo. Se vocês gostaram de conhecer o Espaço Safra aqui no Aeroponto Internacional do Barulhos, eu achei top. Hoje ela tá num bom top 3 aí. Não deixe de ir ainda as colocações. Mas de melhores salários vicos que eu já fui aqui no Brasil. Tem a do BRB em Brasília, que infelizmente não tem vídeo aqui. Tem a vizinha aqui da Amex. Tem a nova da Visa Infinite aqui embaixo. Mas eu gostei bastante. O acesso é um pouco mais complicado, né? Eu não tenho lugar no não Safra. Hoje eu tô acessando porque eu tô viajando de Business com a TAP. Mas, por exemplo, pelo horário, se eu estivesse viajando com outra empresa, ou se eu estivesse viajando de economy, eu não ia conseguir acessar. Quer dizer, não sei porque quando eu cheguei aqui, mais cedo um pouco, até umas 3 horas, tava mais vazia a sala. Então talvez eles liberassem de entrada. A gente conversando de um jeitinho brasileiro, né? Às vezes rola. Mas não tenha isso como uma regra porque pode ser que você chegue e bata com a cara na porta. Enfim, gostou do vídeo? Desce seu like. Já sabe, né? Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Porque, ó, viajinha internacional tá começando. Vários vídeos saindo. Só que hoje, no aeroporto, eu já gravei 4. Tem ainda o vídeo da classe executiva que eu não gravei ainda. Mas que eu vou gravar agora. Então, assim, vários vídeos chegando por aí pelas próximas semanas. Beleza? Gente, até a próxima. Um abraço. Tchau.